Fala galera, beleza? Deadson aqui com vocês trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Tô trazendo aqui o novo Battle Royale aqui em 2D aqui, chamado Super Animal Royale. Aí, esse jogo aqui eu baixei, tá gratuito aqui no Playstation 4. E vamos dar uma analisada aqui, eu tô com o Mesquita, dá um salve aí Mesquita. E aí Mesquita? E aí galera, vamos embora. Vai dos dois Guides aí pro canal. Direto de Portugal aí, brother de Portugal. Um salve pra toda a galera de Portugal aí. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tamo no início do game aqui, na home do jogo. Tem uma aba chamada Laboratório de Pesquisa. Passe, tem passe de batalha já. Aqui no joguinho. Temos aqui alguns desafios, acho que as metas, né? Pra concluir. Temos a loja do jogo também, já tá disponível. Pelas fichinhas aqui. E temos como personalizar um personagem. Então aqui a gente escolhe quatro bichinhos. Eu vou escolher... Acho que eu vou escolher o bichinho roxo aqui. Ah, o que mais que dá aqui? Eu não tenho nenhuma roupa, mano. Ah, tem espadinha. Tem a metalhadora. Ah, vou com o tigrão aqui, eu. Vai com o tigrão? Eu vou com o ursinho roxo aí. Guarda-chuvinha. Ah, tem a bombinha aqui. Dá pra mudar a cor da bombinha, velho. Ó, tem as dancinhas. Ah, eu tô com um gatinho, velho. Esse aqui é um gatinho. Então esse aqui são os quatro personagens iniciais. Você vai com o super tigre, Mesquita? É, né? Vou... Vou com o quê? Vou com o tigre, velho. Vou com o super tigre. Ah, o super tigre é o nome dele. Eu vou com o super gato caveira. Super urso e super raposa. Tá. Vamos ver o que vai dar essa brincadeira aqui, velho. Uma super matança nessa boba, uau. Vai dar uma super matança, velho. Super massacre. Vou te chamar aqui, pode ser? Te chama, chama. Cadê? Mesquita. Aí. Duplas. Tem como jogar em dupla? Tem como jogar aqui um jogador, duplas, times de quatro players e modo mistério. Times. Tem partida privada. Dá pra fazer uma partida privada só com os amigos. E tem uma chamada suol versus rebelião, que eu não sei o que que é. Tem servidores SA, cara. E é multiplataforma. Que da hora, mano. Nossa, tem multiplataforma, Mesquita. Como é que você já equipou uma... 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 Tô me engana aí. Eu não sei, velho. Mas vambora. Deve ser aquele esquema que o analógio... Aí, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Sai, caramba. Sai, 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 sai. Tô, tô. Ah, o L2, ele dá o salto, ó. E o outro analógico é a mira. Beleza. O que mais tem aqui? Ó, a setinha pra direita é os itens. Sim, no mapa. Batoleiro. Lembre-se disso. É, calo pra ti. Embaixo, porque embaixo você vai dar calo pra ti, velho. Embaixo? Ah, verdade, ó. Preciso de ajuda. Beleza, vambora. Ó nós aí, velho. É um mato, velho. Eu não sei como é que é o mapa aqui, mas vamo lá, mano. Como que é na espanha? É, mano. Bora, vamo ficar junto. Vai. Sei lá, como é que é essa pô? É, quadrado. Aperta o quadrado, deixa eu ver. Não sei. Não, bola não é, triângulo não é, rio não é. Ah, acho que é aleatório que ele solta. Up, 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 bottom. Quando você está pronto para pôr, pressa. Quadrado, quadrado, mano. Bora, bora, bora. Segura, quadrado. Eu não apertei, eu não consigo apertar. Ei. Não consigo. Ué. Apertei, agora apertei. Ih, mesquita, onde você está, velho? Luxo pra caralho. Ah, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui, ó. Ó, tem um cara em cima de nós, em cima de nós já, mesquita. Em cima de nós. Tem um na direita aqui também, ó. Na nossa direita da tela aqui. Vai, mano, cai. Boa. Vou entrar aqui, mano. Bora, bora, bora. Ó, peguei umas coisas aqui. Uma caixa aqui. Não dá pra abrir. Não sei, velho. Oh, defa, vem aqui, mano. Ah, já peguei tudo. Como que você muda de arma aí? Ah, aqui, ó. Ó, tem uma granada bomba. Que que é isso? Tem uma banana, velho. Deixa eu ver o que a banana faz. Ah, é uma caixa de banana. Tem cara aqui pra baixo, mesquita, ó. Isso, nessa direção. Aí, você caiu na banana. Ai, mesquita caiu na minha banana, velho. Eu tô perdido ainda, mano. Você tá me vendo? Você tá me vendo, não tá? Tô, 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 tô. Peguei uma granada. Achei uma pistolinha aqui, ó. Ó, pistolinha. Nossa, agora vai. Tô de pistolinha, mesquita. Vambora. Vem comigo, vem comigo. É aqui, ó. Que coitinho. Ai, cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui. Socorro, socorro, socorro. Tem cara aqui, mano. Mano, como é que eu troco da arma, cara? Aqui, mano, é R1L1. Ah, eu morri. Já foi um, já foi um. Eu caí. Já foi tudo, mano. Eu caí, eu caí, eu caí. Me rila. Calma, já dei, já dei time wipe aqui, calma. Rocha, cara. Ai, ai, caiu. Já pegou dois, já. Nossa, solto de arma, velho. Vamos embora. É tudo nosso. Eu não sei o que é isso, mas vou pegar, foda-se. Pick up sniper. Shotgun, leva shotgun, mano. Beleza, vamos embora, vamos embora, caralho. Olha aqui, ó. Opa, opa, opa. Ai, 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 ai. Ih, caralho, ah, mano. Ah, morri, pesquita. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. É, o ED3, ele vai mais devagar, né? Ó, vou abrir o mapa, vou marcar um lugar pra nós aqui, ó. Como é que marca? X? Olha lá, olha lá, no laboratório de pesquisa ali, ó. Vamos, 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 vamos. Vamos lá. Vamos ver. Quando eu falar já, nós salta, hein. 3, 2, 1, pula. Boa. Ih, ó a galera, a pesquita, ó a galera, a pesquita. Vem mais pra cima aqui, vem mais pra cima. Isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, mano. Olha isso, esse é nosso, esse é nosso. Vai, 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 esse aqui é nosso. Entra, entra, entra. Ah, caralho. Olha a armadilha, aí. Pega, olha a box, box aqui dentro, mano. Que isso? Pega aí, pai. Deixa eu ver se isso dá pra... Nossa, mataram um aqui, ó. Aqui, tem arma aqui, mesquita, ó. Ali, ó. Fuzila, fuzila. Tô sem bala, tô sem bala, bro. Ih, cadê o cara, velho? Ai, tô a morrer. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Tem que fazer o primeiro kill, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, que eu vou já tomar conta desse. Ele morreu, ele morreu. Matei, mesquita, matei. Vem cá. Garfo de banana, que porra é essa, mano? Tem aqui granada, tem ali granada, bro. Tem ali granada. Quero um rifle, mano. Eu só entendi o que é setar pra direita, o que faz, velho? Ah, aqui, ó. Pera aí. O que é essa porra, mano? Suco de saúde. Ah, aqui, ó. Como é que toma? Como é que você toma, é isso? Eu não sei. Também não sei. Tem aqui uma box, velho. Tem aqui uma box. Ah, triângulo, triângulo, mesquita. Você muda o item lá em cima e aperta o triângulo pra ir lá, ó. Vem cá, vem cá. Segura, vem cá. Você tá na merda aí, ó. Isso. Boa, mesquita. Isso aí, velho. Qual que é o colete aqui que eu não sei? Usada para reparar coletes. Tá. Opa. Olha o box aqui, bro. Calma aí. Nós tem de ir, mano. Nós tem de ir embora. Olha o mapa aí a fechar já. É verdade, velho. Olha aqui o colete, def, também. Pera aí, pera aí. Tô me equipando aqui, velho. Tá. Então são duas armas primárias e uma de mão, né? Ah, e o gás? O gás, o gás, o gás, o gás. É, mano. É, vacilão. Aqui, aqui, aqui. Acho que o primeiro gás não arranca tanto dano assim, não. Ah, o cara aqui. Mesquita. Não, não, não mata, mano. A gente vai pegar. Bora, bora, bora. Ai, não vai dar tempo. Eu tô cercado, velho. O cara tá com um pássaro. Sou eu, mano. Ah, não sei. Se rila, velho. Ó o colete. Se rila, se rila, se rila. Como é que dá pra trocar os itens de cima, mano? É, aperta a seta. Aí, o cara aqui. O equilíbrio da puta atacou o Smoke, velho. Ah, a música. Bora, bora, bora. Pra cima, pra cima, pra cima. Temos aqui uma equipa bem ao lado. Tem item aqui, tem item aqui, ó. Tem item aqui, ó. Fica ligeiro, tem cara aqui, velho. Deixa eu ver onde você tá. Você tá pra cá, né? Bate nas árvores, mano. Olha. Ah, eu vou ser. É eu, eu, eu. Aí, se dá pra ouvir o passo, mano. Bem, bem. Ó, o gás é pra cá, ó. Ó. É pra lá que nem precisa ir. Bora, vamos andando, então. Que é pra não dar merda depois. Ó, pegar frasco com gás de cangabá. Sei lá o que que é isso. Olha, olha. Tem aqui, tem aqui caras, mano. Ah, morri, velho. Nossa, os caras são muito apelão, velho. Tá bem aqui o cara, ó. Bem aqui onde eu tô. Ó, eu tô voltando aí pra você me rilar, ó. Ele tá bem nessa pedra, bem no meio da pedra aí, ó. Opa. Dá uma recuada. Ai. Ah, mano. Merda. O que que é isso aqui? É, mano. Super gato. Eu posso criar o super gato, velho. Posso criar o super gato. Eu vou criar ele aqui. Bora, bora. Eu vou criar, tá, mano. Eu vou de super gato, mano. Agora eu sou o super gato. Olha que da hora. Não dá? Não, não dá. É, direita. Sete à esquerda, esquerda. Ah, sete à esquerda. Olha lá. Conseguiu acertar o palco. Combinado, não dá pra melhorar. Combinado, tínhamos de estar aqui 10 horas. Ai, que da hora, velho. Bora, eu sou eu mesmo já aqui, ó. Você já pulou? Não, não. Ah, tá, tá, tá. Aí tem maior galera que cai no meio, ó. Bora, 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 def. Olha, tem item aqui dentro da loja, mano. Aqui dentro da loja, ó. Entra aqui, entra aqui. É, então bora. Olha o tanto de item que tem aqui, mano. Nossa, tem muito item nisso aqui. Tem um cara na direita lá. Cuidado, ó. Olha lá, na direita minha aqui, ó. Tem um cara. Tem cara na direita aqui. Vem comigo, vem comigo. Já vamos matar ele já. Boa, boa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou matar na faca lá, Mesquita. Boa, caralho. Boa, boa, boa. Tem que ir junto, mano. Tá aqui o outro, tá aqui o outro. Vou pegar, vou pegar. Ai, aqui comigo, Mesquita. Aqui comigo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Isso aí mesmo. Ai, cadê? Ai, ele aqui, ele aqui, ele aqui. Na direita, na direita. Aqui, ó. Tá aqui, velho. Ele entrou aqui, ó. Olha lá, aqui em cima. Ah, eu caí, velho. Caí, caí, caí. Ah, morri. Ah, mano. Mentira, mano. Mentira, mano. Bom, pessoal. Isso aqui foi o Super Animal Battle. Um jogo muito bom, cara. Tem um potencial legal. O jogo é divertido. Todas as plataformas aí. Xbox, Play, PC. Acho que tem até pra celular, se não me engano. Switch, várias plataformas. Então, deixa o like, se inscreve aí. Valeu, Mesquita, por participar do vídeo. Tamo junto. Fui. Fui.